O que é o posto Vila Guarani? O que é o posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu. Telefone 2521 1477. Graças e paz, queridos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço do irmão Valver Pereira. Meu amado, saiba que tudo nesta vida vai passar. O salmista Davi, ele disse no Salmo 23, Amado, o salmista aqui, ele está dizendo, o salmista Davi, que ainda que passasse pelo vale da sombra da morte. Eis que em que você possa fazer em todas as situações e circunstâncias de sua vida, você deve sempre se lembrar de que você apenas vai passar. Vai passar por ali, por situações adversas, momentos difíceis, mas sabendo que mesmo no vale, o Senhor se faz presente. Quando você se sente como se estivesse preso a uma situação que nunca vai mudar, permita, permita que Deus o leve a passar por ela. Quando aquela voz maligna sussurrar, em que você está preso a isso ou aquilo, ousadamente diga, você está errado. Estou apenas passando por aqui. Eu não sei quais são as situações que você tem passado nesses dias, mas saiba que vai passar, porque o Senhor está contigo. Outros personagens, foi lá no livro de Daniel, A palavra diz que Deus proverá essa mesma proteção e libertação a todos que colocam sua fé e confiança nele. Assim, creia nisso enquanto passa pelo vale da sua própria situação. Saiba, querido, que este momento que você tem passado, vai passar. Se você estiver firme, confiadamente naquele que lhe criou, que lhe formou, que tem a última palavra sobre a situação que você esteja passando, Ele está contigo. O Senhor está contigo neste exato momento em que você, telespectador, me ouve e visualiza esta mensagem. Esta mensagem é uma mensagem do coração de Deus ao seu coração. Esta mensagem é para você saber que o Senhor está no controle da sua vida e que jamais Ele vai te desamparar. Mas você precisa reconhecer a atual situação que você se encontra para botar diante do Senhor as suas lutas, as suas adversidades e apresentar a Ele através da oração. Que você possa orar ao Senhor, que você possa descansar no Senhor nesse momento de vale da sua vida, momento de enfermidade, momentos em muitas das vezes, situações familiares, situações financeiras. Eu não sei qual é a área que seja o seu vale neste momento e nesta hora. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor é contigo. E Ele vai te capacitar a passar pelo vale da sombra da morte. Pense nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins 441 Conselheiro Paulino 2528 2058.